Tarararalam, tararalam Seu contente, diga à gente diga de sua razão afinal como o moço se sente fora da televisão e dizia-lhe Sinto-me bem, francamente pois não tenho que o conheça nem negação à corrente nem antenas na cabeça nós não fomos, fora vivo e sabemos bem porque é melhor estar cá ao vivo cantar lá dos na TV nem eu gosto, nem tu gostas Desse peso permanente Mesas redondas pelas costas E o hotel é jornal pela frente Como passa-se o competente Como está, Sr. Feliz? Diga a gente, diga a gente Como vai este país? Diga a gente, diga a gente Como vai este país? Diga a gente, diga a gente Como vai este país?